Salve, salve galera, mais um vídeo aí pra vocês, trazendo aí a atualização do modzão muito foda hein É isso aí amigão, segura aí quem tá de volta aí no ETS2, atualizado aí pra 1.39 amigão, é uai A brejeira amigão, o 1934 séries aí né, do JB Art Mods, eu tô com ela aqui configurada na versão 1933 Tá ali o nomezão do cara ali amigão, JB Art Mods, é uai, top demais E o link de download vai ser direcionado lá pro site dele né, lembrando aí que a Scania Jacaré agora ela é um mode pago Juntamente com o delivery né, que ele soltou lá também, que é um mode pago Mas a 1934 séries aí continua free, ele trouxe a atualização do mode aí pra nós aí, belezinha Tá tudo funcionando aí, belezinha, interior aí, vidros, janelas funcionais aí, tem uns opcionais de volante bem da hora aí Que dá pra vocês usarem, o som dela tá funcionando de boa, caso você não queira usar pack de som nem precisa Ela tem o som ali funcionando de boa, eu aqui tô usando o pack de som do Nescau aí nela que tá funcionando de boa, belezinha Então segura o som aí, daqui a pouco a gente vai lá na concessionária pra vocês verem os detalhes aí de alguns dos opcionais Tá, segura aí então Tá, segura aí 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 Tá, segura aí